Música A graça que estamos fazendo, desde a primeira cenestra de 2010 da Copa Ponto, podemos continuar um ano positivo das nossas atividades, desde a produção de grãos, os nossos associados, comercialização de frango, de indústria de peixe e também os resultados positivos. Então, nós estamos tendo um ano de 2010, que realmente, diferente do 2009, é o ano que nós temos condições de ampliar as nossas atividades e também atender as nossas operações. E nós podemos destacar neste ano, além de produção, possibilidade de transação, também a nossa unidade produtora de eleitores, que também concluindo o alojamento agora de 4.200 matrizes, virar por 18 mil eleitores por mês para ser abatida, industrializada na primeira, e também deveria que ser uma coisa extremamente importante para a gente, entrar na industrialização dos sócios. Um milagre de 75 milhões para industrializar a nossa sócia, o nosso operado, e usarmos a maioria do nosso parênteses para nós, o Estado e a Federação. Então, é um investimento educativo que vem atender ao nosso culto, buscando remunerar melhor a socia, mas também a matéria prima para as nossas necessidades, da produção de rações, para as nossas atividades de ar, suíno, leite e também de puxa. Então, nós, na avaliação do ano, fazemos essa tranquilidade, já passando por seus semestres, que vai ser, e a nossa expectativa também, no restante deste ano, é um ano bom proveitoso, um ano positivo, para os nossos produtores, para a empresa, e, enfim, um resultado que realmente dá condições que nós continuamos investindo, fazendo que haja participação do cooperado, da sociedade e da comunidade.